Começou o Pipocando Games! Olá, amiguinhos! Valeu, Gable! Muito obrigado! Estou muito feliz de estar aqui apresentando, cara! Eu estou muito feliz de estar aqui também! Muito obrigado a todo mundo que está assistindo, acompanhando o Pipocando Games e me inscrevendo no canal! E aos aliens que me liberaram por alguns minutos! Cuida do seu coraçãozinho, amigo, porque hoje a gente vai falar das mortes causadas por jogos! Ó, isso porque tem uma galera que extrapola no Corujão e fica, mano, dias, dias jogando sem parar, velho! Gente, faz mal! Gente, faz mal! Até isso aí, galera! Vamos começar, então, a live de 24 horas aqui! Eu que estou muito animado! Você quer ficar horas na frente do videogame? Então, eu leve uma garrafinha de água! Você pode parar a cada hora de jogo! E 10 minutos você estica os seus braços, né? Fazendo um exercício assim! Você faz todo tipo de exercício! Há quem diga que a primeira morte por causa de um jogo foi a do Jeff Daly, em 81, que tinha sofrido uma parada cardíaca jogando o Berserk! É um jogo de Atari de atirar em robôs! Hoje em dia, se você olhar, é precária! Aí eu tenho imaginado, ele morreu de ataque porque não tomou o remédio dele, porque ele jogou muito... Ou será porque era violento demais e pra aquela época esses gráficos eram muito realistas, tá ligado? Mas falam que essa história é meio lenda urbana, porque ele fez 16 mil pontos no fliperama... 16 mil? 16 mil pontos! Mas ainda não tem tipo... A galera não sabe falar direito onde foi o lugar, quando foi... Ele fez 16 mil... 16 mil pontos! Z... 16 mil... PONTOS! Mas como a gente, as pessoas não sabem onde foi, não sabem o dia, aí ó... Não... É um jogo de jogo chamada o Peter Bukrowski que realmente morreu no mesmo ano por causa desse jogo! Não, foi duas pessoas que morreram por causa desse jogo, um jogo realmente... É que eu não tenho muita certeza, esse ai ó... Já é certeza sabe por que, mano? Sabe a lenda urbana. O Peter, ele conseguiu o primeiro e o segundo lugar no ranking da máquina do Berserk, né? Mas sofreu uma parada cardíaca logo após esse... Ele registrou o nome e falou... Mano! É o jogo do capeta! Diferente da maioria dos casos desse vídeo, o tempo de jogo não influenciou na morte dele, mas o estresse e a ansiedade por quebrar os recordes prejudicaram a saúde do cara, né? Óbvio, o cara fez lá o recorde e falou, mano, eu não acredito. Ó, se você pensar que morre mais gente nos Estados Unidos hoje por acidente na banheira do que por morte por comida de tubarão, você pode pensar que no Berserk mata também, que tudo mata. Deve morrer gente por engasgar milho, assim. Cortar a unha mata. Os caras descobriram que tem um bagulho no coração desse cara que pode ter contribuído. Você que é médico aí, tecido cicatriz... Provavelmente ele já tinha uma ferida, cicatrizou, ficou um tecido um pouco mais fraco, tá ligado? A gente não entende disso, mas ele tinha alguma coisa no coração. Mas a maioria desses casos acontecem em países orientais, né? Porque a japonesada, mano, adora jogar um game. Como um sul-coreano que jogou StarCraft por 50 horas seguidas. 50 horas, cada partidinha tem uma hora, e não dá pra você jogar muito, se você for pensar. Se cada partida durou duas horas, ele jogou, mano, 20 partidas só. Ele era um cara, o Game Boy, de 28 anos, um cara joves, tá? Que fez uma maratona no Cyber Café. Ele já era um cara que tava acostumado a jogar pra caramba. Inclusive, ele foi demitido do trabalho dele por chegar atrasado. Então, cara, ele já era um cara que tinha problemas com isso. Morreu mesmo de jogar. Morreu. É igual droga. A polícia deu uma entrevista falando que provavelmente a parada cardíaca foi sofrida por exaustão física. Ele tava muito exausto e, mano, parou, não aguentou o coração usando o cara, né? Outra fatalidade em um Cyber Café aconteceu em 2012, quando o garoto de Taiwan morreu depois de jogar Diablo 3 por 40 horas. Esse eu lembro. Eu lembro que essa notícia foi logo que saiu o Diablo. Que a galera já falou, mano, esse jogo é viciante. Então, já começou. E aí, pessoal, tudo bem? Para, o brasileiro tá sempre preparado. Então, a gente vai jogar videogame, a gente vai colocar a aguinha ali do lado. Eu deixo que tuts. Esses caras, tenho certeza que eles só jogam e não fazem mais nada. Não mija, não caga, não... Entendeu? Será? Aqueles caras que ficam no cubículo no Cyber Café. Esse cara, no caso, dizem que ele ficou sem comer e aí ele entrou num colapso. E como ele tava nesse cubiculozinho, ninguém percebeu, né? Que ele não tava sem comer. Tem mais a ver com o vício do que com aquilo que te deixa viciado. Tipo, não é o videogame ou a maconha ou a droga. Tipo, é a questão de você se viciar. Você encontrar uma maneira de fugir naquilo e ficar usando aquilo como muleta, tá ligado? Tanto pro videogame quanto pra droga é errado, né? Taiwan continuou com esse histórico meio bad de Cyber Cafés, já que em 2015, um homem de 32 anos também faleceu, vítima de ataque cardíaco, provavelmente também causada por exaustão física. Mas 32 é um véio já. Tá, é você, Bruno Bloch. Ah, não, mentira. Você tem 23, né? Esqueci. E como o cara era conhecido por tirar uma sonequinha enquanto jogava, a galera ficou achando que ele não tava morto, porque ele tava só descansando, cara. Ficou lá morrendo. Tá de boa lá. Aí eu falo aí, cara, eu acho que ele tá dormindo muito tempo. Já faz uns três dias que ele tá dormindo, acho que é hora de acordar ele. Vamos ver se tá tudo bem? O belo adormecido. Chaves? O que você tem? Chaves? Chaves? Chaves! O que foi? A maldição do Cyber Café no Oriente parece ter continuado, velho. Tanto que no mesmo ano, um jovem chinês morreu depois de jogar 19 horas seguidas de World of Warcraft. Mas não é muito tempo. 19 horas seguidas de World of Warcraft, né? Eu também acho que o problema não é jogar... Eu já trabalhei dois dias sem parar. Sim. Eu já joguei mais Final Cut do que qualquer outro jogo na minha vida. O rapaz Wu-Tai, de 24 anos, começou a tossir e deixou todo mundo horrorizado quando caiu da cadeira por causa do colapso. Não, comigo não é nada disso. A emergência foi chamada imediatamente. Os paramédicos tentaram reanimar o jogador no próprio local, mas ele já tava mortinho. Não adiantou respiração boca a boca, que é uma coisa que as pessoas às vezes fazem nesses momentos e que reanima. Ó, em fevereiro de 2017, o americano morreu fazendo a boa e velha maratona de stream. Olha só, Gameboy, aqui ó, não morreu, tá vivo. Vamos fazer uma competição contra os americanos? Brasil versus Estados Unidos? Quem ganha? Brasil, leva! Você pode falar, senta na Steam, você vai jogar CS, aí você vê os moleques de 8 anos de idade da Coreia te dando um corpo. Você acha que ele não fez uma maratona pra ficar daquele jeito? Você acha que ele joga duas horas por dia e a mãe dele tira a tomada do videogame quando ele joga muito? Lógico que não. Você acha que a mãe do coreano chama ele pra almoçar? Sim. Agora ficou louco. Muito bom. William, eu te amo, velho. A ideia do gamer do Brian Vino era fazer uma jogatina de 24 horas e arrecadar doação pra fundação Make a Wish Man, ele tava fazendo uma boa coisa. Que medo, né? Que sinistro. E realizar os sonhos de crianças e adolescentes em estado terminal. Meu Deus, isso é creepypasta. Depois de 22 horas, o Brian fez uma pausa no meio da madrugada pra fumar. Crack, ele morreu de videogame. Ele foi fumar. Ele pausou pra fumar. E como ele não voltou, os fãs ficaram meio assim, será que ele foi dormir, deixou o bagulho ligado? Foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. A verdade só veio à tona no Zap Zap quando um amigo foi chamar ele e respondeu um detetive dizendo que ele estava investigando a morte do seu amigo do Zap Zap que você estava falando E aí, mano, beleza? Posso colar um pra gente fumar? Posso colar aí pra gente fumar? Seja lá o que ele fume. As especulações ficaram na conta do Brian ter o hábito de fazer lives muito longas sem descansar. Além do vício em cigarros que pode ter causado o infarto. Olha lá. É o cigarro, não é o videogame. O Brian era conhecido entre os games de World of Tanks. World of Tanks é um jogo, tipo, é um MMO. Não é um MMO. É um jogo online de tiro de porradaria de tanque de guerra. Você tem o seu tanque e você desce a bala nos outros tanques, mas é pau, pau, pum, pum. Ó, você não é de casa que está vendo isso. Acha que foi a nicotina ou foi isso aqui? Outra tragédia por consequência de longas sessões jogando videogame foi a do britânico Chris Staniforth que faleceu aos 20 anos de idade em 2011. Vamos lá. Mais um caso de família aqui. Explica pra nós, Gabriel. O que aconteceu com essa criatura? 20 anos de idade você não terminou de desenvolver. Os pelos do saco não terminou de crescer. É óbvio que se você ficar 20 horas jogando você vai morrer, p***. O pai do Chris disse que ele costumava ficar 12 horas por dia no videogame. Era um trampo mesmo. Tem gente que reclama trabalhar 8. Mas dessa vez, o piripaque do Chaves não rolou durante a jogatina. A morte aconteceu depois de uma entrevista de emprego quando ele começou a sofrer espasmo e teve uma trombose venenosa profunda. Tem nada a ver com o game, cara. Nada a ver com o game. Que bom que ele jogou 12 horas de game ele curtiu a vida dele pra morrer de venenose venenosa. Então é que bom que ele jogou. Você queria que ele tivesse trabalhado? E como esse problema pode acontecer graças a longas horas de inatividade o pai acabou associando a fatalidade processando a... E ele ficou associando as maratonas. Assim, muitas pessoas fazem maratonas de muitas coisas. As pessoas fazem maratonas de trabalhar. Tem crianças de 8 anos que fazem calçadinhas na China. O pai tentou inventar uma desculpa porque ele não cuidava direito do filho dele. Ele dizia que não é culpa do videogame. É teomose. Preste atenção no seu filho, tá? Porque eu jogo 12 horas por dia há 30 anos de idade, há 24 anos e olha só... E de venenosa é só namorada. Nem namorada eu tenho só pra jogar videogame, porra. Mas nem todas as mortes envolvendo jogos aconteceram da mesma maneira. Não, é lógico que é tudo inventado. Já que também existem casos de suicídio e de assassinato. Por causa do videogame. Vocês vão ver que é por causa do videogame que você assassinou. Mas algumas mortes não são acidentais. Tipo do americano Sean Woolley que se matou na frente do computador com o game EverQuest aberto. Claro, o cara era um suicida, o jogo estava aberto e ele se matou. Estão fazendo uma associação claro com o jogo. Não, mas a hora que ele se matou estava passando a novela das 8? Óbvio que a Carminha influenciou isso. Óbvio que a Carminha. Com certeza. Óbvio. Aquela mulher era... Ligera. Estranha demais. Ligera. Tchau, seus merda! Tchau! Chega! O cara tinha 21 anos e morava sozinho em um apartamento e foi encontrado pela mãe que culpa o jogo acima de tudo, né? Culpa do jogo, né? Ela queimava um cigarro na infância. O pai é totalmente ausente, era um maníaco, entendeu? Mas ela culpa o jogo. Na época, o CEO da Sony Online se desculpou com a mãe do Shaw apesar de ter argumentado publicamente que o jogo não tinha nada a ver com o suicídio. Mas o cara ficou mal. Falou, foi mal aí, mano. Será que você estava me culpando? Então, beleza. É tão monopoligonal o jogo que o cara até se desculpou. Desculpa aí, velho. Respeito pela família se vocês acham que a minha calculadora é científica. Foi mal, foi mal. Que o Frogger matou alguém. Beleza. Mesmo assim, a mulher continuou dizendo que a culpa era de melhor que ele era perigoso e se juntou. Mesmo assim, ela fez um vídeo reclamando das moedas verdes dela, porra. Um beijo para a Tula Luana, cara. Ela sempre fala da gente, é que eu não estou no Twitter, não consigo responder. Beijo, Tula. Mas eu sei que ela está sempre falando da gente e a gente está sempre com ela no nosso coração. E já que a mãe do cara, né, ficou falando que o MMO era perigoso, ela se juntou com a galera do EverQuest Widow, que é um grupo de pessoas que culpam o jogo por tirar a atenção de pessoas queridas, sabe? Sério mesmo? Mas aí, né... Sério mesmo, velho. Comunidade de Orkut que junta para falar mal da galera que joga Mappel Story. Fazer isso com uma P jogada. Aí eu vou fazer a comunidade das pessoas então que são contra porque o que tem de pessoa é verdade, velho. O que rouba atenção é p*** que rouba atenção. Mas existem casos de pessoas que vão além e tiram outras vidas. Aí, né, tem de tudo. Como é a americana que matou seu filho de três anos por causa de Farmville. Aí, assim, a Tula Luana é muito de boa, tá ligado? Ela só reclama. Ela só reclama, cara. A mãe tinha 22 anos e disse que a morte foi acidental. Mas, de qualquer forma, ela sacudiu o bebê com uma violência até ele bater a cabeça numa mesa e falecer, velho. Nossa, pesado demais. Por causa de moeda verde. O motivo seria porque o moleque ficava chorando sem parar e isso atrapalhava ela enquanto ela jogava no Facebook. Pra piorar, dois meses depois aconteceu um assassinato parecido lá na Coreia do Sul quando uma mulher matou seu filho de três anos também, velho. A mulher estrangulou a criança depois dela fazer xixi no chão e ainda por cima escondeu o corpo durante três dias até ser denunciada pelos sogros. Os vizinhos ainda disseram pra polícia que os dois filhos viviam chorando porque ela passava em torno de dez horas por dia jogando LOLzinho, StarCraft, World of Warcraft, né? Só vir no joguinho online e deixar os filhos de lado. Pra variar, galera, rolou outro escândalo na Coreia do Sul dessa vez com um casal que deixou a filha morrer de fome enquanto criava uma filha virtual. Eles alimentavam a bebê real. Não é estranho falar isso que é bebê real, né? Isso é uma... Uma única vez por dia, velho. Uma vez por dia. Ah, mas já o Tamagotche era assim, picanha. Três vezes por dia. E foram presos alguns meses depois de reportarem a morte dela, velho. O que a polícia falou é que o casal ficou viciado na criança virtual. Cara, eu não consigo nem entender isso no jogo Pryos Online. Além de sugerir que eles ficaram obcecados com MMORPG por frustrações na vida. É uma questão psicológica. É gente louca, velho. Não tem a ver com videogame, meu Deus. O Second Life é Second Life, mas se você fizer a cagada na First Life você vai pra cadeia. Cadeia, morte. Vai pra encarceramento. E essa lista fica por aqui. Gable, a nossa conclusão, então, é que a culpa, na verdade, realmente não é dos videogames, sim, das pessoas que jogam os videogames. Pessoas loucas estão por aí. Jogando videogame, fazendo compras, cuidando de que... Vindo pro YouTube bastante. Game bastante. Obrigado, né? Muito obrigado, Mumbach. Tamo junto. Valeu, galera. Eu espero que você... Vamos falar junto. Tia, tia, solta o... Não, aqui é pega. Tia, pega o controle, senta a bunda no sofá e joga demais. Upa, isso aí. Mas coisa pra não morrer, viu? Deixar a goia do lado. Pelo amor de Deus. Comidinha, tá? Sem viciar. Pelo amor de Deus, mesmo que você tinha ensinado. Assim? Pus assim, né? Obrigado, viu? Tchau. Sim. Aqui, o dedão. Eu deixei de puxar o dedão. Aqui, sim. Você não morreu até agora e não morre mais também, cara?